Oi, Dicuaiu! Cadê o dente? Depois vai o dente do banho. Ai, meu Deus do céu. E aí, tudo certo, meu amor? Você gostou que o pai veio te buscar de gol? Bom dia, rapaziada. Seguinte, amanheceu assim hoje em Londrina. Esse clima é gostoso. Com um tempinho de chuva. E bom, como deu pra ver, a minha garagem não é 100%, né? A prova de chuva. Porém, ela protege dos raios solares e ela caiu uma aguinha já, né? Deixando o nosso Gol Quadrado mais limpo do que ele já tava. Seguinte, hoje o vídeo é nada mais é que eu vou buscar a minha filha na escola pela primeira vez com o nosso novo carro da Caixa Misteriosa. O meu Gol Quadrado, molecada. Ela não andou ainda direito com esse carro. Eu não fui buscar ela nenhuma vez na escola, tipo, fora da gravação, que nada. Hoje vai ser uma surpresa, galera. Eu vou chegar lá com o carro, vou estacionar e vou pegar ela na escolinha, beleza? Então já deixa seu like, porque hoje, meus amigos, minha filha vai se surpreender com o nosso poçantinho. Colocamos o tapete novo, ó. Olha só que belezinha, hein, mano? O carro tá começando a ganhar forma, hein? Opa, vou fechar aqui. Vamos lá, vamos ver se pega agora. Primeiro win, né? Aquela enxetadinha, né, meu parceiro? Tchau, moleque. Esqueça tudo. O bagulho pega, pai. O bagulho é top, beleza? Deixa seu like, então. Partiu buscar a perola na escola pela primeira vez com o nosso Gol Quadrado. Vamos lá, rapaziada. Tamo indo, então, esse quebra-mola aqui, ó. Mas não funciona? Ih, não funciona. Parabrisinha. Esse quebra-mola aqui eu tenho que passar meio rápido. aquele enrosca, mano. Vamos, filho. Limpa o meu vidro. Eu não quero. Moleque, o bagulho funciona, meu parceiro. Respeita nós. Aí, papai. Que isso, hein? Mano, o golzinho tá muito, filho aí, molecada. Eu preciso só parar ele um pouquinho, tá ligado? Pra gente dar aquela ajeitadona. Mas, mano, não tem o que falar. O bagulho é muito lindo demais, né, mano? É diferente, papai. RIDE WITH ME, IF YOU RIDE WITH ME, YOU CAN SLIDE WITH ME, IF YOU FEEL LIKE 550 ON THE FIVE STICKY, COME GET HIGH WITH ME, THAT'S A DEAL, RIGHT? RIDE WITH ME, IF YOU RIDE WITH ME, YOU CAN SLIDE WITH ME, IF YOU FEEL LIKE 550 ON THE FIVE STICKY, COME GET HIGH WITH ME, THAT'S A DEAL, RIGHT? RIDE WITH ME, IF YOU 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 RIDE WITH ME meu parceiro, o bagulho é doido mesmo meu irmão, bora bom galera, peguei a bolsa da pérola oi pericuaio cadê o dente, deixa eu pôr o dente ai meu Deus do céu, e ai tudo certo meu amor você gostou que o pai vem te buscar de gol você viu o tanto de gente que gosta do carro, que veio ver o carro, é galera tem a galera que cuida aqui né segurança, até o rapaz né que traz a pérola tudo falando, ah CCRL aí os pais né, das outras filhas que eu conheço, veio ver também né filha porque o bagulho é uma relíquia meu parceiro respeita nós tem que respeitar vamos então filha, você está preparado? sim está preparado para andar no carro do pai? sim senta ali então, puxa o cinto, aqui isso, bem no meio, vou papai filmar você e bora galera que é a primeira vez agora, definitivamente que eu venho buscar a pérola na escolinha né meu amor o que você está fazendo com o rádio? ô filhuenha você viu o quarto do pai hoje, a hora que você saiu e foi para a escola? sim o que você está achando? estou gostando está ficando bonito? sim a hora que você chegar agora o papai já acabou de colocar as coisas computador aí o papai vai pegar sua tem TV lá tem, o papai colocou mano, eu coloquei uma televisão por que pai? porque eu estou transformando o bagulho também em uma sala de videogame filha quando você quiser jogar videogame com o pai você pega e vai lá e fala assim papai, liga o videogame para mim aí agora a gente não precisa mais ficar na sala entendeu? a gente não precisa mais ficar na sala ah não, que a TV tem é, agora vai ter jogo lá entendeu? se Deus quiser o papai vai comprar um Play 5 para o pai fé, fé que vai dar certo vai dormir? não, eu vou fazer um pé também quero bora, molecada bora acelerar a holzeira olha o banco, tudo torto chama papai vem com nós, vamos embora é galera, começou a chover gostosinho aquele climinha, tá ligado? da hora filha, chegamos chegamos chegamos, graças a Deus tudo certinho sabe aquele dia de você ficar em casa jogando um game, tá chovendo sabe? fazer um bolinho de chuva quem dera, nem desce para fazer isso hoje tem tanta coisa para fazer chegamos, periquito bom galera, chegamos em casa a Perola já foi trocar a roupa vem filho cadê você? cadê você? cadê a minha roupa então vem não, agora a gente vai colocar mais coisas vou colocar LED aqui vai um quadro iluminado com meu nome não sei ainda se vai ser Dome Aranha e aí filha? o que você achou? gostei muito bonito aqui vai ter um sofá só para mim jogar o joguinho mas dá para ver é, vamos comprar um pronto já personalizadinho tem assim já de dois lugares vai passar um pouquinho só mas vai ficar legal gostaram? estou vendo cheirão de carne já com cebola eu amei ficou bom né? gostou filha? foi buscar ela de gol fui golzeira foi daqui lá o banco saiu entortou tudo parabéns não estava funcionando direito ai mano só armado hein vai embora filha vamos fazer a tarefinha do Kumon bora bom galera já estou aqui em casa e olha quem chegou fui buscar a pérola hoje Teca golzão de golzeira mano é galera nossa os professores assim o cara que cuida o segurança mano quem tem de gol que tem tanto chegaram hoje o pai da menina hoje que não tem nada a ver fui buscar a pérola lá hoje com o R8 já falou todo dia né gente já passou um dia aqui eu estou terminando foi outro dia tá bom e o cara chegou assim e aí eu vi que você postou uma foto de um gol que você comprou aquele gol eu falei comprei por que será que os outros gostam tanto isso aqui chamou a maior atenção tá chamando a maior atenção que o R8 molecada ah não aí não enfim vim falar pra vocês isso aqui meu amigo papo de mudança de vida meu irmão comprou essa XJ minha comprou mano comprou a XJ que era minha não né deixa eu corrigir aqui da minha esposa da Tamires e o Teco tá fazendo uma açãozinha pra vocês lá apenas 19 centavos você já pode tá conseguindo aí ó arriscando um palpite já pensou em ganhar uma XJ 19 centavinho molecada você é louco mano promoção final de ano o bagulho tá louco rec rider você é louco mano e depois dessa aqui depois que acabar aqui o que você quer fazer não sei hein não sei defendendo se a galera gostar manda outra moto sei lá né outra moto eu ganho daquela ali pra você viu 70 no pateco eita figa 70 mil no pateco olha eu tenho que ganhar alguma coisa também paguei 62 então enfim molecada quem tiver interesse tá mano corre lá aproveita de verdade é só 19 centavos pra você tá aí ó quem sabe né levando pra casa uma XJ6 roxa única exclusiva mano 2015 PVA pago documento já transferência tudo bonitinho na mão mano só montar e acelerar fechou enquanto isso hoje vai ser o dia que a gente vai escolher as peças Teco já pra fazer o turbo do gol hein é não arrumei ninguém assim que tem um usadinho não apareceu nada é melhor eu comprar tudo novo então o que que eu vou fazer a gente vai entrar na internet e eu vou comprar tudo novo cara kit completo tudo vai vir tudo só chegar pro cara e fazer assim ó tá aqui coloca o turbira mano então aguardem vamos então buscar a pérola na escola foi bem massa mano de verdade a pérola curte eu não sei porquê mas a pérola gosta tá ligado como é que você dá do pai tô mais boa aí você vai de aqui eu duvido sua mãe não consegue nem tirar esse bando aí eu dirijo então é isso rapaziada a graminha tá sendo cortada a casa tá ficando sabe quando fica gostosinho parou de chover finalmente fez sol tá complicado aqui em Londrina mas beleza eu vou indo nessa muito obrigado valeu eu vou a